E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, trará que vocês usarem Celestial Hansens. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, esses ágeos foram feitos aí pelo MegaVerso, parceiro aqui do canal. Salve pra você MegaVerso, as ásas dele são muito brabas. Ele já fez aí umas fusões triplas que eu já mostrei aqui no canal, se você não viu, clicar aí no caso. Mas enfim, ele tem várias fanfics, né? Uma dessas fanfics tem essas formas aí, o Celestial Hansens. Aí a gente vai explicar, vai mostrar aqui pra vocês essas formas, mas a gente tem que explicar primeiramente como são, o que são esses Omni Hansens, primeiramente. A gente vai explicar nos dois conceitos, no do MegaVerso e no conceito original do Canon e da série, beleza? Então vamos lá! Ó, o MegaVerso, ele definiu os Omni Hansens como áreas espacialmente fundidos com o DNA do Shock Rock, né? Pronto. Aí no conceito dele, do MegaVerso, né? No mundo dele de fanfics, o Omni Hansens é um modo especial que pode ser feito com qualquer área. No caso, o Alien A, ele veste uma armadura feita com o DNA do Alien B. Tipo, não é uma fusão. Uma fusão entre humano e lobo é o que é um lobisomem. Agora, um Homem Lobo em Hansens é um homem usando um capô de lobo com luvas feitas com garra de lobo. Esse é um modo especial que é focado em combate, mas eles criando até mesmo armas biológicas. É tipo assim, é como se fosse prótese, entendeu? Ele definiu os Omni Hansens como se eles tivessem próteses. Por exemplo, o enxurrado. O enxurrado, ele tem armadura lá e tudo mais. Ele tem aqueles canhões que dá pra usar os poderes dele, os poderes biológicos dele, que é de disparar água, né? Só que com os canhões, que seriam próteses, são ligados à biologia do enxurrado, mas é algo pra fortificar o poder, porque ele consegue disparar água mais forte e também pode eletrificar a água, tá entendendo? Aí, na fanfic dele, né? Que ainda tá em produção, que é a fanfic do Ben 10 milhões, que eu já falei dessa fanfic aqui no meu canal, tem o Ken 10.000, que no futuro ele ficou do mal. É o que obrigou o pai dele a bloquear o DNA do alien-x. Só que com a ajuda do Ion, o Ken 10.000 conseguiu acessar parcialmente o DNA, criando o modo celestial rancid ou celestial tunado, onde os aliens recebem 50% do potencial do poder do alien. É tipo assim, o massa cinzenta, celestial rancid. Ele possui 100% dos poderes do massa cinzenta, só que ele tem mais 50% do poder do alien-x. No caso, o poder dele é focado em melhorar o que o massa cinzenta já tinha, entendeu? No caso, ele tem muito mais inteligência que o massa cinzenta convencional. A sua capacidade psíquica aumenta, só que ele não ganha poderes que sejam diferentes dos demais, dos poderes originários dele. Tipo, ele não vai ganhar do nada um poder de cuspir fogo, entendeu? Não, ele só vai aprimorar o que ele já tem. Aí, beleza, eu vou mostrar aqui pra vocês o Batman Celestial Rancid, né? Que é uma realidade alternativa, onde o Batman usou o seu preparo pra tomar os poderes de um sapo celestial, tá ligado? Tipo, o Maltruant, ele meio que fez isso, né? Ele coagiu um sapo celestial a matar, exterminar os galvanianos, né? Então, caraca, Maltruant e Batman tem um patamar muito elevado, viu? Isso é louco. Aí, ele fez isso, né? Pra ter chance contra uma versão do Coringa que recebeu os poderes do Diágon. Muito bravo, né? Um outro exemplo que o Megavest deu de Omnihanced é o Aranha de Ferro, né? No caso, ele seria um Homem-Aranha Stark Rancid, porque parece que ele possui os mesmos poderes, só que melhorados. Ele tem 100% dos poderes do Homem-Aranha, mais 50% do Homem de Ferro. E outros personagens aqui também, que seriam Rancids também, né? Seriam os que portam Sibionza, que eles são Clinton Rancids. E também temos aqui o X-Trix, que é o Omni-Trix do Ken, depois dele ter sido hackeado pelo Ian. Esse Omni-Trix aqui tem as formas Celestial Rancids. E beleza, agora que a gente já entendeu como é os Omni-Rancids na lore aí do Megavest, a gente vai entender como é na lore original do Ken da série no Reboot, beleza? No caso, assim, o Duncan Royale, o co-criador aí de Ben 10, ele definiu os Omni-Rancids como o quê? Como causado pelo mau funcionamento, entendeu? Eles não são uma função assim que já estava programado pra ter Omni-Trix, não. Eles são um erro, né? Que é aquele negócio lá, né? O Ultra-T foi se incrementar no Omni-Trix, acabou fazendo com que ele saísse, né? O DNA Mechamorf acaba saindo lá daqueles tubos de DNA, aí acaba se criando o Glitch, né? Que ele é um Mechamorf fundido com o DNA do Ben, aí ele acabou substituindo o DNA do Mechamorf, que não estava mais naquele tubo de DNA, pelo DNA do Shockrock, que o DNA dele acabou sobrecarregando, né? Acabou infectando os outros DNA, os tubos de DNA dos outros aliens. Assim, acabou criando essas formas Omni-Rancids, entendeu? Ou seja, os Omni-Rancids são aliens, que eles são fusões, sim, eles são híbridos aqui, diferente da lore do Mega-Verso. Só que, assim, eles são usagens, só que infectados com o DNA do Shockrock, que eles acabaram se adaptando, né? Tendo sua biologia adaptada a esse DNA, entendeu? É algo assim que a gente pode comparar com o que o Skurdy faz, né? Em Omni-Verso, que o Ben se transforma lá no alien e o Skurdy, ele vai dar o quê? Ele vai dar a ele um acessório com o DNA de outro alienígena, entendeu? É algo semelhante, só que no caso do Shockrock, eu acho que é algo assim mais adaptado ainda e causado por um mau funcionamento. O que eu acho isso da hora, eu acho essa vibe aqui mais da hora. Comenta aí, você preferar do Mega-Verso, que é o negócio de ele não ser algo biológico, assim, propriamente dito, ter, além da parte das próteses, né? Mas ser mais algo que é o alien, só que a armadura com DNA de outro alien ou, no caso aqui, que eles são híbridos adaptados com o poder infectado do Shockrock, causado aí pelo mau funcionamento. E, assim, esse é um conceito que é literalmente a mesma coisa do clássico, né? Porque no clássico, a gente tem aí as fusões, né? Também, que foram causadas por quê? Também pelo mau funcionamento. O Ben foi lá, mexeu no Omni-Trix, tirou aquela tampinha e acabou criando as fusões desbalanceadas e tudo mais, entendeu? Então, tanto isso quanto os Omni-Hanser são fusões, né? São híbridos aí, que foram causadas pelo mau funcionamento. Tá vendo como as coisas são tudo ligadas? E é tanto que os Omni-Hanser, confirmado aí também pelo Duncan Roleal, o Ben não tem um controle ali, não é que nem os Omni-Kicks, né? Que os Omni-Kicks, o Ben vai lá e ativa, né? Por causa da chavinha lá que ele encontrou, aí ele consegue ativar, né? Na hora que ele quiser, os Omni-Kicks. Agora, os Omni-Hanser não. Eles eram ativados ali aleatoriamente e tudo mais. E não confunda os Omni-Hanser com a vibe dos aliens do Kevin, que os aliens do Kevin também são híbridos, só que, no caso dele, são híbridos mutantes, entendeu? São mutações ali com o DNA de dois aliens. No caso, por exemplo, o Rotshot, né? Que é um Pironita, ele é um Pironita, só que ele tem o DNA também de uma outra espécie que não foi identificado, né? São dois aliens ali híbridos com uma mutação, entendeu? Agora, não é a mesma coisa dos Omni-Hanser. Não confunda as duas versões, beleza? Mas agora que já é explicado, vou mostrar aqui pra vocês todos os aliens Celestial-Hanser fez pelo Megaverso. Começando aqui, né? Pelo XLR8, Celestial-Hanser, que, cara, tá bravo demais ele. Com certeza, a gente vê esse alien aqui como um super rápido, aí poderia superar muito a velocidade da luz, né? O XLR8 do Bendezinho já foi dito que ele pode patrulhar a Terra por segundos, que acham segundos. Então, cara, imagina esse daqui. Eu acho que ele não precisaria nem de segundos. Eu acho que em altos segundos ele poderia patrulhar a Terra de boa. Aí temos aí o Quatro Braços Celestial-Hanser, que a gente vê aí que ele tem uma vibe assim mais gladiadora mesmo, né? Que é a espécie, né? Os tetramentes são mais guerreiros, né? Uma raça guerreira. Aí ele tem... Em cada braço ele tem uma arma diferente, né? Tem uma espada, um machado. Enfim, cara, tá muito massa esse visual aí. Eu gostei bastante. Representa muitos tetramentes, só que numa vibe assim mais cósmica e celestial. Aí o Massa Cinzenta, como a gente já mostrou, né? Agora dando mais detalhe pra ele, ele tá com uma vibe assim mais inteligente mesmo, né? Tem até um roupa aí mais científica. Ele tem um bastão com... Eu acho que é Beck que chama essa pazinha aí, com aqueles negócios químicos, só que com um negócio celestial cósmico, né? Os óculos ali sendo mais cósmicos também. E eu acredito que eles seriam um alien assim, porque muita gente prefere o Artrópole do que o Massa Cinzenta. Por mais que o Massa Cinzenta seja mais inteligente que o Artrópole, o Artrópole é mais viável porque ele tem mais poderes, né? Ele tem a eletricidade, ele tem a telecinese, essas coisas, né? Agora, esse Massa Cinzenta seria mais funcional também, por causa que ele tem 50% dos poderes do Alien X. Então ele poderia, ah, teletransportar, né? Ser mais estratégico, né? Tipo, ele entender mais do que ele mesmo fala, né? Diferente do Massa Cinzenta original aí do bem. Tem também uma telecinese, telepatia. Alguns poderes assim que, né? Como o próprio Megalvestre falou, ele aprimora as suas capacidades psíquicas. Então, isso ajudaria ele a ser um alien mais funcional. Temos aí também o Insectoid Celestial Hansed, que eu acho que a aparência dele ficou bem bonita mesmo, né? Esse traje dele ficou bem massa. As asas dele aí estreladas, que acreditou que se ele estivesse assim voando, né? Em supervelocidade, que com certeza, né? Tendo os poderes aí do Alien X, ele seria muito rápido, seus atributos muito mais elevados. Ele poderia voar em supervelocidade e aí se camuflar no espaço com as suas asas. E a gente vê aí que na ponta do ferrão dele, tem como se fosse uma esfera energética aí, que eu não sei se isso foi uma referência, mas no clássico, né? O Grande Carrapato, que é a primeira aparição do bala de canhão, que aparece o Grande lá, né? Tem aqueles alienígenas lá que era Cerro do Grande, né? Eles voavam em umas pranchas, que tem essa bolinha energética aí, que estava estabilidade a prancha, né? Aí, curiosamente, o Insectoid aparece, né? Numa cena lá, né? Que eles estão voando nessas pranchas aí, tudo mais. Que até o Insectoid se destransforma, mas o Ben acaba caindo mesmo numa prancha dessa e tudo mais, pelo que eu me lembro. Então, não sei se isso é uma referência, mas eu acho que se for, é legal, porque eu acho que essa orbzinha aí daria mais estabilidade para o próprio Insectoid voar, entendeu? Então, é algo legal. E se for uma referência, caraca, a Capitão América adorou essa referência. Eu entendi a referência. Iguanárquica Celestial Hansel, caraca, olha as barbatanas do bicho celestial aí. Ele tem até uns mini canhãozinhos, igual o Iguanárquica Supremo, né? Ele tem uns canhãozão, nossa, que ele dispara, né? Uns gelos bem grandão. Aí, esse Iguanárquica, ele poderia disparar, né? O gelo celestial pela boca e também pelos mini canhões aí. Cara, com certeza ficou muito massa, velho, esse visual aí. O Diamante Celestial Hansel, cara, tá incrível esse visual. Ele teria aí uma cristalocinese cósmica, né? Com os poderes aí do Alien X e tudo mais. E também a gente vê que ele tem uma parte energética ali, que ele tá controlando uma energia. Acredito eu que isso poderia ser um poder referente aos silícios dele, porque ele tem um poder que você usa aqui. Os silícios, eles ficam tão pequenininhos que você pode usar pra causar doença nas pessoas, entendeu? Então, imagina aí o Diamante, né? A gente vê na série que ele cria uns cônctulos bem grandões, né? Com seus cristais. Mas imagina ele fazendo dessa forma, né? Fazendo bem pequenininho, a ponto de deixar o povo doente, infectando o povo com o silício dele, mano, ia ser muito brabo. E assim, pra ficar mais brabo ainda, eu faço um desafio pra você, Megawest. Faça a versão do Diamante Cromatizado Celestial Hansel. Eu só queria ver, velho. Tinha de ficar brabo demais. Vamos aí para o Chama Celestial Hansel. Ele com certeza virou um mago cósmico de fogo. Tá incrível. Esse bastão aí com as labaretas de fogo, né? Em cada ponta do bastão. E o fogo dele é um fogo cósmico, então a gente poderia defini-lo como um fogo conceitual. Basicamente, ele teria a função de queimar qualquer coisa, entendeu? Qualquer coisa, ele ia se adaptar pra queimar. Ele poderia queimar o próprio fogo, entendeu? Porque, né, faz aquele dele ter uma vibe assim mais rimado, né? Ser um fogo mágico cósmico, uma coisa assim. Cara, genial, velho. Genial esse visual aí do Chama. Brabo demais, velho. Que massa, velho. Até agora, ele, não é o XLR8, e eles são os meus preferidos. Mas vamos aí para o Atômico, que, mano, Atômico Celestial Hansel. É o Atômico com os poderes do Alien X. Cara, é a mesma coisa do Atômico X, né? Só que no caso dele, aí eu imagino ele sendo mais brabo ainda, né? Porque teria aí 50% do poder do Alien X, todo tunado. É assim, o Atômico X confirmado pelo Dereck que ele pode reduzir as coisas a átomo. Então, vamos imaginar esse Atômico Celestial Hansel como ele podendo manipular os átomos da maneira que a gente nunca viu. Do jeito assim que ele poderia transmutar todo um planeta, sei lá, transformar todo um planeta rochoso em um planeta de Tadenita, entendeu? Ele poderia manipular os átomos da maneira que ele quisesse, ali. Muito massa, velho. Porque o Atômico, né, segundo aí mais poderoso, aí com os poderes do Alien X, ia fazer um estrago danado. O Bala de Canyol Celestial Hansel, eu me lembro, eu vendo esse visual dele aí, né? Com essa bola de espinho aí, eu imagino assim, que tem aquele Bala de Canyol Supremo feito pelo Or Ash, né? Que ele tem aquela cauda, tipo, quando ele vira a forma de esfera, ele pode usar a cauda dele para atingir os inimigos. Eu imagino esse Bala de Canyol aqui fazer a mesma coisa, só que com a clava de espinho, né? Ele vira na forma de esfera, aí ele tendo ali uma mira para ele poder atirar essa clava de espinho enquanto ele estivesse na forma de esfera. Acho que seria massa. E aí também o Besta Celestial Hansel, que ele está num visual simples, né? Um capacete, umas luvas, mas ele está massa também, tipo, ele tem uns espinhos ali, né? Uns espinhos maiores, que acrediteu que o seu disparo de espinho que ele já tem, né? Mas aqui seria aprimorado cosmicamente. Acho que a mira dele poderia ser uma mira absoluta, as gasos dentro dele, seria uma mordida, cara, uma mordida celestial, uma mordida cósmica aí, ia doer muito, tá ligado? Ele está bem simples, está mais, mesmo assim, o visual dele ficou muito legal. E falando em visual legal, temos aí o aquático, né? Que ele muda bastante, esse aquático celestial Hansel. E, cara, o Mega Verso já deixou claro aí, vocês vão entender aí a piada, que ele tem o controle total da bioluminescência, né? Que ele está todo brilhante, aí todo brilhoso. Seria um poder legal, que nunca foi explorado assim, para o aquático ter a fotocinese, podendo controlar a luz, aprimorado cosmicamente. Ele tem meio que um tridente, assim, né? Na calda, que eu acho que faz sentido, né? O aquático ter um tridente. E, cara, na água, ele seria um animal muito mais aprimorado, né? Teria mais poderes, assim, para se usar na água. Uma mordida desse bicho aí, com certeza também ia doer muito. E, com certeza, ele não teria a fraqueza aí de ter que respirar, né? Ter que ter um respirador para ele poder ficar mais tempo fora d'água, né? Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo, para ser um gostado aí, comentar aí qual dos áreas que você mais gostou na sua forma celestial Hansel. Para mim, o Chama e o X-Eler-Guel ficaram massa demais, né? Mais uma vez, o Mega Verso está de parabéns. E visitem lá o Instagram dele, né? Que ele sempre está postando várias cores, várias artes dele, né? Também deixar na descrição para vocês verem as fanfics dele, né? Quando ele tiver terminado, ele vai fazer mais vídeos, né? Da fanfic dele do Ben 10 Milhões, que está massa demais também. Mas é isso, deixa aquele like, inscreve no canal se você não seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!